Diante de Tua presença me encontro, Senhor Deus infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração venho a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Orar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei Me abandonarei Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei A Tua ternura em Ti, Senhor A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração O meu coração venho a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei Amém